né? Então, vamos lá. Em um, dois, três. O que tem de fazer de mim Um dia de terror Mesmo que tente me derrubar Renascerei das cinzas Eu voltarei E cobrarei Terei a minha revanche Não vai me derrubar Não vai, não vai Terei a minha revanche Mesmo que passem mil anos Terei a minha revanche Quem luta sempre consegue Pode gritar e esbravejar O terror existe Importa, te alcançará Eu voltarei E cobrarei Terei a minha revanche Não vai me derrubar Não vai, não vai Terei a minha revanche Volta, te alcançarei Volta, te alcançarei Terei a minha revanche Não vai, não vai, não vai Terei a minha revanche Mesmo que passei Mesmo que passei mil anos Terei a minha revanche Essa noite Quando dormir Pensará Em mim Verá que nunca Me vencerá E você Verá Sua noite De terror De terror Você me vê como um videogame Gosta de brincar até enjoar Depois me deixar de lado Isso não se faz, querido Eu não sou game pra você brincar E depois largar de lado Escuta bem o que vou falar Não vai ficar assim, vou me vingar Me liga de madrugada, me chama de amor No outro dia finge que não me conhece Me liga de madrugada, me chama de amor No outro dia finge que não me conhece Se te ignoro, você fica atrás Pedindo desculpas, pois sabe que vai Fica sem seu videogame Querido, não sou game pra você me usar Eu não sou game pra você brincar E depois largar de lado Escuta bem o que vou falar Não vai ficar assim, vou me vingar Me liga de madrugada, me chama de amor Quando me deparo com seu olhar Sinto algo no meu coração Sinto algo no meu coração Uma doce emoção Que não dá pra explicar Amor de alma e de coração O mistério de um amor Que me faz sonhar e realizar Todos meus desejos de amor Em todas horas que estamos juntos Mistério de um amor Que vem pra mudar Mistério de um amor Pra completar Pra completar a minha história A minha história A minha história de amor Todos os dias eu quero estar Bem perto de você pra te amar Mistério de um amor Que não sei explicar Apenas eu quero te amar O mistério de um amor O mistério de um amor Todos meus desejos de amor Todos meus desejos de amor A minha história de amor A minha história de amor A minha história de amor Todos meus desejos de amor Todos meus desejos de amor Todos meus desejos de amor Bem perto de você pra te amar Mistério de um amor Que não sei explicar Apenas eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar